Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano. Hoje é dia 1º de novembro, né galera? Dia de todos os santos que a gente tá fazendo esse vídeo aqui, mano, trazendo aqui algumas novidades do mundo do Free Fire. Então se você curte as novidades do mundo do Free Fire, por favor, se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E já te convido também a você deixar um like nesse vídeo pra estar ajudando a gente, né mano? Vamos lá, galera. Vocês ficaram sabendo que vai vir o novo pet, né? Que é a raposinha, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo vídeo aí a respeito dela e tal, mas não vi ainda ninguém jogando com ela. Se eu não me engano, acho que só o PlayHard que fez um vídeo jogando com ela, né? Então o que que eu fiz, mano? Eu vim aqui no servidor da Espanha, o servidor latino-americano, né? Criei uma conta aqui e vou pegar a raposinha aqui pra gente ver, mano. Além disso, eu vou mostrar outras coisas aqui pra vocês, tá? Então deixa um like aí pra estar ajudando a gente. Mas vamos lá, galera. Vamos ver aqui primeiro. Vamos ver aqui na loja a skin que tá prevista pra chegar pra gente aí em breve, que é aquela do Dom Morten, né? Que é essa aqui, ó. Essa skin aqui, ó. Olha só que loucura, mano. Essa skin, ela é muito top. E também a pet, o pet raposo aqui, né? Aqui nesse servidor latino-americano, já tem aqui o Dom Morten por 799 diamantes pra você comprar ele, né? Que é, ó. Caixa de Dom Morten por 25 diamantes. E também ele aqui. Eu vou tentar pegar ele na caixa, mano, tá? Eu coloquei 100 diamantes, só fiz uma recargazinha simples aqui. Já tá mostrando a raposa pra vocês. Mas primeiro vamos ver aqui nos detalhes o Dom Morten, né, mano? Que é esse carinha aqui, ó. Cara, essa skin é muito louca, mano. Essa skin, eu acho que ela foi criada em celebração, né? Os dias dos mortos ou dias de finados lá nos países latino-americanos que moram é isso. Inclusive, mano, tem muitos países que é uma festa, cara. Pra nós brasileiros, eu acredito que pra maioria não é tanto a festa, né? Que a gente relembra as pessoas queridas e tal. Mas vamos lá. E aqui, galera, olha só que louco, mano. Esse foguinho saindo aqui, mano, eu acho muito da hora, né? Aqui, ó, a jaqueta dele, ó. Tem um símbolo aqui, ó. Tá vendo? Ele é todo esquelético, né? Olha só. Será, mano, que isso aqui vai esconder colete? Cara, muito bonito, hein? Olha aí, que legal. Tem movimento. Muito legal. A calça, né? Aí, ó. Tem um laço ali pra laçar, ó. As pernas dele aqui, o joelho aqui, ó. É tipo uma joelheira em forma de caveira, bem da hora. E a bota, mano. A bota, eu sempre acho bota grande assim, ó, bonita, velho. E essa aqui, ele é um cowboy, né? Porque eu tenho umas esporas aqui na bota. Muito da hora, mano. É só passar essa estrutura. Mas vamos coletar lá primeiro o nosso patch. Ele vai estar aqui no evento de recarga. Deixa eu clicar aqui. O que é isso aqui? Olha, mano, recarga. Se eu recarregar novamente por um diamante, eu posso escolher alguma coisa disso aqui, ó. Três grandes prêmios. Se eu recarregar novamente, um diamante, você quer. Esse evento aqui, ó. É só nesse servidor aqui. Que legal, mano, ó. Do dia 6 de setembro vai até o dia... Até o ano todo, ó. O ano todo. Se eu recarregar novamente, você vir aqui em recarga, Se eu quiser mais uma recarga, eu ganho alguma coisa daquela, mano. Legal, né? Vamos ver o que tem mais. Olha só, mano. Tem... Olha que legal, mano. Que ficou isso aqui. Legal. Você pode fazer recarga aqui de caixa. Depois eu vou fazer um vídeo aprofundando isso aqui, mano. Mas parece ser bem bacana, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu bichinho aqui. Onde é que tá ele? Onde é que tá ele? Eu acho que ele tá aqui nos eventos, né? Vamos ver aqui no evento. Acho que aqui é evento. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, recarga do dia dos mortos. Isso aqui eu vou coletar ela aqui, ó. Raposa prateada. Se eu tivesse recargado 300, porque eu tinha mais, Eu já ganhava essa skin do pet raposa, né? Que é a raposa de batalha, mano. Legal, né? Mas vamos ver primeiro só o básico dela. E vamos ver o que ela faz, né? Vamos ver aqui. Eu vou coletar ela. Parabéns. Olha, mano. Que bonita, cara. Raposa prateada. Legal, ó. Show de bola. Vamos dar ok. Ok. Agora vamos lá em... Deixa eu ver aqui. Eu não vou coletar nada por enquanto. Depois eu faço outra coisa melhor. Deixa eu ver aqui o que tem aqui no meu copo. Eu peguei aqui. Ah, uma máscara. Legal. Depois eu vou ver o que tem. Deve ter missões pra fazer com a máscara igual teve no Brasil, né? Vamos ver aqui nos pets. Agora eu vou dar um nome pra minha raposa. Como aqui é o espanhol BR, Então eu vou colocar a minha raposa Brasileirinha. Ixi, não. Brasileirinha vai ficar esquisita, né? Vamos pôr aqui é... Que nome que eu dou pra minha raposa, mano? Eu não sei, velho. Eu vou pôr raposa, não. Raposa, não. Vou pôr... Brasília. Só pra dizer que é... Não, Brasília é esquisito demais. Vamos pôr um nome, né? Vamos pôr um nome. Vamos pôr um nome legal. Que nome que eu coloco, filhote? Meu filho tá aqui junto comigo. Fala aí que nome que o pai coloca. Brasil. Brasil? Então tá. Vai ser Brasil, então, galera. Aí, ó. Eu não tenho comida de pet pra dar nada ainda pra ela. Tá? Olha só, mano. Ela é bem bonita, hein? Ela carrega duas espadas ali. Eu ainda não tinha visto assim no detalhe ela, porque eu vi uns youtubers fazendo vídeo, mas não vi ninguém mostrando assim nos detalhes, assim, bonitinho. Olha, ela usa uma saia, mano. É uma feminina mesmo. E aqui é a skin, né? Se eu tivesse recarregado mais, eu ia ganhar essa aqui. Nossa, eu tô com essa. Habilidade dela. Recupera HP extra quando usar o kit médico. Próximo level. Recupere 7 HP extra quando usar o kit médico. Desbloqueia. Level do pet 5 pra desbloquear. Ele tem que estar no level 5, acho, pra desbloquear essa habilidade, mano. Eu não tenho comida ainda. Se eu fosse comprar comida aqui, quanto que daria? Vamos ver aqui. Ah, deixa pra lá. Bem, vou fazer a partida ainda, mas primeiro, galera, eu vou entrar aqui na loja e eu quero ver se eu consigo pegar a caixa do Dom Morte. Aqui, olha, 25 diamantes. Vou pegar ela. Tem a caixa peste e tem a caixa do Dom Morte. Então, 25, eu tenho 100. Eu vou pegar logo as 4. Não, 10 não dá, não. Eu vou pegar logo os 100, que é o que eu tenho, pra ver se eu consigo pegar ele aqui pra gente jogar com ele. Ixi, só mochila de perna. Até aqui, mano, a Garena trola a gente, hein? Ei, meu Deus, ó. Só peguei mochila de perna. Para, abra pra receber uma peça aleatória do pacote. Eu peguei só mochila. Meu Deus do céu. Então tá, vamos jogar só com a raposinha, então. E vamos ver. Galera, lembrando que essa conta aqui é conta iniciante, tá? Então não espere aí que vou encontrar players lá do outro servidor que não vou, mano. Aqui é conta servidor. É conta nova no servidor. Você tá vendo aqui, ó. É level 1, acho que é. Level 2, sei lá. Acabei de criar só pra gravar o vídeo da raposinha, galera. Então deixa o like aí pra estar ajudando a gente, beleza? Vamos entrar então na partida e vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Se a gente consegue matar alguém e vamos ver se a habilidade dela... Eu acho que a habilidade dela não vai funcionar por enquanto. eu acho que só vai funcionar depois, né? Olha os nomes, mano. Acessino, Henry Pablo e David Sensei. Legal, né? Vamos ver aqui, ó. Só boot, mano. É boot, boot. Mas o importante que a gente quer ver é a nossa raposinha Brasil aqui, ó. Olha aqui ela aqui, ó. Olha, olha. Tem animação dela? Não tem nada. Só dá pra esconder ela ainda. É, mano. O ruim de ser... Ser brasileiro e ser YouTube iniciante. É isso, gente. Não tem tanto diamante que nem PlayHard, Piozinho, Elgato, que pode comprar tudo. Os belgas, TV, né, mano? E compra aí... E na hora que compra já coloca level máximo. E sabe um dia que eu não tiver aí uns... uns 200, 300 mil inscritos aqui no canal quem sabe a gente consegue, né? Vamos lá, galera. Vamos cair aqui. Vamos cair logo no começo aqui. Só pra gente já checar ela aqui. Vamos cair logo aqui. Aqui sempre dá 30, mano. Tanto faz com boot ou sem boot. Na 1000 sempre cai gente. Olha só como é que é o radar. Tá legal, hein? Bora lá. Lembrando outra coisa, pessoal. Esse vídeo está sendo gravado dia 1º de novembro, cara. Eu vejo que muita gente às vezes vai nos vídeos antigos, meus, e comenta como se fosse atual, como se fosse do dia. Galera, preste atenção. Embaixo do título aqui no YouTube, embaixo do título do vídeo, tem uma data. É a data que o vídeo foi gravado, tá? Então, quando você for comentar, não só nos meus vídeos ou em qualquer outro vídeo por aí, galera, que atentem a data de gravação do vídeo, tá? Porque às vezes o ser Free Fire, Free Fire ele muda toda semana, mano. Toda semana atualiza. Toda semana tem coisa nova ali e tal. Então, às vezes, o cara entra no vídeo e fala, ah, isso aí eu já vi em tal lugar. Ah, isso aí eu já vi em tal lugar. Claro que viu, mano. Você tá assistindo o vídeo depois do tem que já passou. Entendeu? Então, você vai ver mesmo em outro lugar. Entendeu? Eu fiz um vídeo aí pegando, não lembro o que foi que eu peguei lá, que foi o primeiro, mano. Foi o primeiro porque eu tava na hora do servidor, na hora que o servidor abriu, eu já peguei, entendeu? E o cara veio comentar, ah, eu já vi em tal lugar. Mano, tu não viu. Tu viu depois, quando você assistiu, tanto que quando você comentou, já tinha mais de uma semana, mano. Entendeu? Então, aí você viu mesmo em outro lugar. E eu fico... A galera aí, os inscritos aí, fiéis aí do nosso canal aqui, os inscritos raiz, né? Eles sabem que eu às vezes madrugo à noite aí, entendeu? Esperando sair as novidades pra cedinho, no máximo, às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, já tá no canal, mano. Entendeu? Então, se você curte mesmo assim, de ver as novidades de primeira mão, até mesmo antes de você entrar no jogo, se inscreve aí, mano. Porque aqui a gente às vezes madruga e acorda cedo, 2, 3 horas da manhã pra gente já esperar a atualização pra gravar e mostrar pra vocês como é que funcionam os eventos, como é que funciona determinadas skins e tal, entendeu? Além, é claro que às vezes a gente acha alguns bugs também, traz aqui também no canal, beleza? Ah, bicho! Eu saí de lá e os caras estão trocando lá. Eu preciso ver como é essa trocação. Ele fala que sobe o HP, né? Na hora que você usa o kit médico. Eu tenho 6 kits médicos. Eu vou levar um dano aqui desse no boot só pra depois eu usar o kit médico. Opa, já levei uma rajadazinha. Vai, filho, atira. Atira, boot! Atira, boot! Cadê o cara que matou ele? Ah, tá ali. Vai, dá mais um tirinho. Vamos pôr, mira lá na cabecinha dele. É boot mesmo. Opa, toma. Foi. Agora vamos fazer aqui o teste. Cadê a raposinha? Tá ali. Vamos ver. Vamos usar um kit médico. O que que aconteceu? Nada. É, eu acho que tem que ser quando ela estiver ativada mesmo. Quando ela estiver acima do level 5, cara. Mas ela é bem bonitinha, né, galera? Olha aí, ó. Só que eu achei ela pequena também. Eu achei que ela ia ser maior, entendeu? Mas ela ficou pequenininha. Mas é legal. Olha lá, olha. Comenta aí, galera. O que que você achou, então? Cara, eu vou parar o vídeo por aqui porque vocês sabem, né? Conta boot, mano. Nem adianta jogar, velho. Porque matar boot não vai adiantar nada, velho. Não vai ficar uma coisa legal. Mas comenta aí se vocês querem ver alguma coisa desse servidor tipo a loja. Se vocês querem ver o que que tem lá nos eventos. Galera, e se inscreve aí, mano. Ativa a notificação que assim que sair aqui nos outros servidores que já deve ter saído eu vou gravar agora o outro vídeo mostrando o diamante royale, mano. E já vou tentar pegar no outro servidor também pra tentar trazer aqui pra vocês e mostrar aquela skin que muita gente tá falando aí que ela é muito bonita é uma skin feminina tá? Então, se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder o vídeo que ele vai soltar daqui a pouco. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e eu fui!